Olha só que tristeza esse caso. Um garoto de apenas 6 anos morreu em consequência de um afogamento em uma piscina, em uma chácara na região de Franca. O pequeno Gabriel Henrique Dias, Henrique Santos, melhor dizendo, ficou 12 dias internado e morreu nesse final de semana. Nossa equipe foi até o velório, ouviu familiares e olha, final de ano chegando, férias escolares, piscina, rancho, lagoa, rio, praia. Todo cuidado é pouco. Veja. No velório, uma despedida dolorosa para Diego, que é tio e padrinho do pequeno Gabriel. Para ele foi como se tivesse perdido um filho. Ele é um filho nosso, sabe? A gente praticamente ajudou a mãe dele a criar. Como que a mãe e o pai é separado, a gente ajudou a criar a criação do Gabriel. Então eu falo que nós todos ali, que passa na minha sogra, no meu sogro, nós todos somos pais dele. Então é uma dor imensa, como se estivesse levando um filho, um pedaço da gente mesmo. Um menino alegre e apaixonado por futebol, vítima de uma fatalidade. Às vezes a criança vê ele e acha que está brincando, que está nadando. Às vezes ele estava debatendo, afogando. Gabriel Henrique Santos Moreira, de seis anos, estava internado desde o dia 3 de novembro na Santa Casa de Franca, após se afogar em uma piscina. O acidente aconteceu em uma chácara, que fica às margens da rodovia João Traficante, em Franca. Familiares disseram que a criança e a mãe participavam do casamento de um parente no local. Esse vídeo mostra Gabriel feliz, se divertindo na festa, na noite anterior ao acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, Gabriel e outras crianças brincavam próximo à piscina. Durante a diversão, ele caiu na água e se afogou. O garoto foi socorrido e levado para uma unidade de pronto atendimento na região sul da cidade. Mas, devido à gravidade, acabou sendo trazido aqui para o hospital, onde ficou internado por 12 dias, mas não resistiu. O que eu fiquei sabendo de primeiro é que tinha somente as crianças na piscina, brincando. E foi coisa, assim, muito rápida, com a mãe de instinto de mãe, cadê o Gabriel? Onde ele estava, na piscina. Mas a gente estava sempre com fé em Deus que ele ia conseguir sair dessa. Uma criança de seis anos, muito alegre. Para a família, uma dor que nunca vai passar. E quem conviveu com o pequeno Gabriel, não vai esquecer os momentos marcantes de uma criança tão especial. Fico com uma saudade e uma dor imensa. Acho que vai ser difícil cicatrizar. Vai deixar só memórias boas. Só memórias boas. Coloque a imagem do Gabriel aqui, por favor. Está aqui. Desse caso, desse anjinho que perdeu a vida. Valentim, tem como tirar alguma lição disso? Tem. Tem como tirar a lição de uma morte de uma criança de seis anos? Tem. Nós estamos em novembro. Daqui a pouco, reforço. Férias escolares. E é aquele segundo. Você viu o instinto da mãe, né? Cadê o Gabriel? A mãe na hora. Cadê o Gabriel? O Gabriel estava na piscina. No fundo da piscina. E aí socorreram. Ficou internado, mas foi se agravando o caso. Então, que a morte do pequeno Gabriel e de tantas outras crianças não seja em vão. Que essa perda não seja em vão. Para que a gente crie, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é amigo, você que é avô, você que é avó. Você está numa chácara, final de semana. O pessoal vai para o lazer, vai para um casamento. Tem gente que escolhe tomar bebida alcoólica. Tem gente que fica conversando com os amigos. Gente, é perigoso até para adulto. Até para adulto. Que entra num rio, vai para um rancho, vai para uma praia, vai para uma piscina. Às vezes, imagina uma criança de seis anos. Uma criança. Inocente. Não tem a noção do perigo nessa idade. E aí pula na piscina e não tem nenhuma supervisão por perto. Ou pior, aquela história, né? Ah, o pai está vendo. O tio está vendo. A irmã está vendo. Sempre alguém está vendo. Ninguém está vendo. Infelizmente, quando tem muita gente cuidando, a gente sabe que ninguém cuida. É. E é o que aconteceu, infelizmente, provavelmente, com o Gabriel. A hora que a mãe percebeu, o Gabriel já estava no fundo da piscina. Já tinha se agravado o caso. Foi socorrido. Lutou pela vida durante 12 dias. Infelizmente, morreu. Tá? Que a morte dele não seja em vão. Que a gente possa, a partir de agora, vai a qualquer lugar com água, com piscina. Pelo amor de Deus. O filho vai entrar. É boia. É, supervisão o tempo todo. É um segundo. Ah, não. Vou ali conversar, já volto. A hora que você volta, pode ser tarde demais. Tá? Tá aqui, meus sentimentos. A família, aos amigos, aos parentes. Ninguém quer que uma criança morra. Ninguém quer. Porque uma criança, a gente não imagina. Uma criança dessa, a vida inteira. Quantos sonhos. Eu quero ser jogador de futebol quando eu crescer. Quero ser médico. Quero ser dentista. Quero trabalhar na televisão. Quantos sonhos. E, de repente, isso é interrompido de uma forma tão bruta, tão brusca, né? E aqui, ó. Uma noite antes, na festa de casamento, curtindo, dançando, brincando. Horas depois, no fundo de uma piscina. Triste demais, tá? Toma cuidado. As férias estão chegando. Olhe pelo seu filho. Ajude a olhar pelas outras crianças, né? Porque não é seu que você não vai olhar. Tá na piscina, tá em risco. Fala, avisa, ó. Tá lá, tá sozinho na piscina. Vamos ficar espertos, vamos tirar de lá, tá bom? Porque, infelizmente, a criança paga com a própria vida.